Mamãe no Free Fire, manda só rajada, movimentação tá em dia, não para Quebrei o teu gelo e subi três capas, mas vem no X1 que é hoje as parada Tô jogando muito, já não é de hoje, sei que fica puto quando eu mando emoji Lá em Factory foi satisfatório, só dono vermelho, cê vira meu token Colombiana, só pra farpa te matou na katana Vem no forró que eu te chamo pra dança, passo, passo, matança, bato no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança, só pra farpa te matou na katana Vem no forró que eu te chamo pra dança, passo, passo, matança, bato no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança Caiu de batente, voltou lá pro lobby, ficou bem nervoso, ficou cheio de ira Ficou puto porque perdeu pra mina, é a melhor da América Latina É a Diana com trep do riso, se falar muito vou te dar lhe piso Te fuzilando de servidor gringo, vem no X1 de deserto contigo É a Diana com trep do riso, se falar muito vou te dar lhe piso Te fuzilando de servidor gringo, vem no X1 de deserto é um tiro Mamãe do Free Fire, manda essa rajada, movimentação tá em dia, não para Quebrei o teu gelo e subi três capas, mas vem no X1 que é hoje as parada Tô jogando muito, já não é de hoje, sei que fica puto quando eu mando emoji Lá em Factory foi satisfatório, só dono vermelho, cê vira meu token Colombiana, só pra farpa te matou na katana Vem no forró que eu te chamo pra dança, passo, passo, matança, bato no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança, só pra farpa te matou na katana Vem no forró que eu te chamo pra dança, passo, passo, matança, bato no lança Tenta, tenta, mas cê nunca me alcança Caiu de batente, voltou lá pro lobby, ficou bem nervoso, ficou cheio de ira Ficou puto porque perdeu pra mina É a melhor da América Latina É a Diana com trep do riso, se falar muito vou te dar lhe piso Te fuzilando de servidor gringo, vem no X1 de deserto contigo É a Diana com trep do riso, se falar muito vou te dar lhe piso Te fuzilando de servidor gringo, vem no X1 de deserto é um tiro